O que você acha do mercado brasileiro, no sentido assim, eu e o Cal, a gente tem conexões e proximidade com muita gente da comunidade de retro games que gosta do MSX, tem muita gente que gosta do ZX Sinclair, tem gente que gosta, enfim, do Apple, tem de tudo. O que você acha da comunidade de retro? Você acha que ela é um nicho muito interessante para quem está querendo começar a desenvolver ou quem já está com alguns anos aí nas costas de desenvolvimento de jogos? Sobre a comunidade de retro, eu acho que é uma comunidade muito proativa, muito ativa no Brasil, é muito legal, eles têm uma comunidade muito viva, tem muito material sendo produzido sobre retro game, tem muito influenciador de retro game, tem muito cara que coleciona, nós temos canais referências no Brasil sobre isso, o próprio dropper de jogos fala muito sobre retro game. Obrigado. De vocês, né? Posso falar de outros canais aqui? Pode, não, está liberado, inclusive, até falar, eu acho que o Renato De Giovanni tem um trabalho importante, o Marcos Garrett fez documentários a respeito disso, estou citando aqui, são pessoas que são apoiadores nossos, mas eles são outros canais também, o Arthur Palma, que tem o canal dele de YouTube, que também ajudou o Marcos a fazer esse trabalho também, trata de retro game, eu acho que a própria revista Warp Zone, já trouxemos eles para entrevistas aqui, tem uma comunidade maravilhosa formada em torno, eu acho que o Drops ainda fica meio no meio do caminho, às vezes se fala de retro, às vezes a gente fala dos últimos lançamentos. O Drops, a área dele, na verdade, é a área do Geek, né? Geek. E jogo brasileiro. E jogo brasileiro, isso é ótimo. Inclusive, muito obrigado, muito obrigado. Imagina que é isso. Vocês sempre, na verdade, desde muito tempo atrás, vocês estão apoiando a gente, na verdade, né? A gente começou a desenvolver um game chamado Mikura, que é de um povinho que mudou de cor e tal, a gente lançou ele para Android há muito tempo atrás. Nem era Kanji, na verdade, era só eu e Diogo, Basanti, e vocês falaram do jogo no Drops de Jogos, depois a gente começou a criar um remake do Mikura na Unity em 3D, e vocês falaram dele no Drops de Jogos, e quando a gente falou do Kickstarter do Rony, vocês falaram dele também no Drops de Jogos, então muito obrigado pelo apoio de sempre no Drops de Jogos. A você e ao Caô Tóquio, claro, que era o que eu falava com ele no Facebook, né? Caô, ó, tem uma novidade. Tem um jogo aí que a gente tá fazendo e tal. E muito obrigado. Tem outros canais que eu considero muito, assim, o Indy Gabou, que é um canal muito, é um canal absurdamente com uma qualidade incrível, sabe? Pequeno, mas com uma qualidade incrível. O Indy Gabou, ele fez um gameplay do Rony explicando direitinho as coisas, sabe? Depois que teve entrevista com a gente também, foi bem legal. O Bunker do Marco também fez um gameplay, uma live fantástica, bem engraçada, inclusive ele e a esposa jogando Rony. Conseguiram zerar o game depois de umas quatro horas de gameplay, foi legal. E aí tem canais maiores, né? Como o Kenny, Kenny TV, não sei se você conhece. Não. Ele é retrô e não é retrô, assim. Na verdade ele foca muito em Sonic, mas é um cara, gente fina demais, sabe? Ele apareceu no festival de Retro Games Brasil, lá no São Paulo. Jogou o Rony lá na televisão, de tubo, no Nintendinho. Gostou que só, falou com a gente. Eu reconheci ele como youtuber, mas não falei nada. né? Pra também não ficar chato, né? O cara chega lá e aí, cara, não sei o que. Ele jogou, deixou ele jogar, se divertir, depois eu falei com ele. Ele fez um vídeo fantástico sobre o game também, no YouTube. Que legal. O Elba do Fazendo Nerdice. Uhum. Pronto. Falou, mencionou o game no canal dele, foi massa. Ele jogou também no festival. O HG Quest também da Rapzone, que é um cara que também participa do Rapzone, né? Uhum. O Rafael do Pode ou Não Pode, o Cosmic Effect, que é o Eric Fraga. O Cosmic Effect é retrô ou raiz, né? O cara tem um monte de mister, né? Que ele chama lá. A Moriá e o Sr. Wilson também. O Sr. Wilson, que é o do Colônia Contra-Ataca, não sei se você conhece. Não, não conheço. O Sr. Wilson é como se fosse o... Sabe o Angry Nerd americano? Sim, o Angry Nintendo Nerd, que virou o Angry Game Nerd. É isso, é. Tudo isso, ele é o Angry Nerd brasileiro. Muito bom. Deve ser engraçado pra caramba o cara com os... É massa, é massa. E a Moriá é muito massa também. A Moriá, ela foca muito em nostalgia, né? Da década de 90 e tal. O Gleb é da Rapzone, né? Claro. O Gleb já veio aqui. Isso. É isso, são os canais que eu tenho assim no meu coração, né? Que eu, pô, que massa. A galera é muito massa. Muito raiz, assim. E gente fina, né? De fácil acesso e sem frescura. E a gente conversa. E é muito massa. Eu tenho o Apert Start também. O Ed do Apert Start. É um cara muito gente fina. Eu conversei com ele. O pior canal do mundo. É o nome do canal. Esse nome é ótimo. Esse nome é ótimo. O pior canal do mundo. É o canal daqui de Recife. Esse cara é bem diferentão, assim, sabe? Ele faz as coisas na Flamengo bem diferentes. Mas é interessante. Enfim, é isso. A comunidade retrô é fantástica no Brasil. Eu acho absurdamente... É... Absurdamente boa. E... Respondendo o que você falou. O cara que começava a fazer um jogo... Eu não vou dizer pro cara fazer um jogo retrô. Sabe? Eu acho que... Porque é difícil. Não, não é porque é difícil. É porque... Quando a gente fala de jogo retrô... Não necessariamente o cara vai fazer pra um console retrô real, entendeu? O cara pode fazer um jogo retrô pra Nintendo Switch, pra PC. Sim. Um jogo que seja retrô... É uma estética que inclusive pega muito bem no Brasil, né? É. Tem muito jogo sendo lançado no Brasil retrô. Tá ligado? Pela... Aqui o Byte é uma publisher daqui. Sim. E ela tá lançando muito game pra Switch de empresa de uma galera daqui que faz muito jogo com visual de Game Boy, com visual de Super Nintendo e tal. E o retrô é isso, na verdade, né? O jogo retrô... O que é que é o jogo retrô? É a estética, como você falou. Não necessariamente o cara fazer pra um MES, um Nintendinho, um Game Boy clássico, ou um Mega Drive, um Super Nintendo. É... Eu acho que o cara que tá começando, o cara tem que primeiro... É... Se o... Claro. O ideal é que o cara esteja em equipe, né? Com a galera que esteja na mesma vibe dele pra poder fazer algo, né? Legal. O meu conselho é, faça algo simples, pense em algo que você queira fazer de verdade, que você goste, pra poder... A motivação durar, né? Durante o projeto, porque senão a motivação realmente cai, cai bastante depois de uns meses de trabalho. É... É isso, pense em algo simples e é o que você queira fazer. E de preferência, se puder, se puder, o mercado agradece se for algo o mais original possível, né? Que não seja um clone de alguma coisa, assim. Tenta inovar em alguma coisa, é isso. Não há regra, eu não vou, né? Dizer o que o cara tem que fazer, mas se for possível, o mercado... O mercado agradece.